A CIDADE NO BRASIL 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 Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então... Ficou, Kiyosuke. SISCON é verdade. Bem, então... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas... Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Você, você sabe o que eu sei sobre o que você está fazendo? Eu não sei. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer isso depois. Eu estou a pensar em outra coisa, mas... Tem que... Eu não sei. Então, eu vou começar a conversar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, sim. Mas assim, é uma coisa como uma escrita em uma arte. A coragem e a posição de pessoa. Você tem pessoas que precisar de uma forma como um artista. Bem, eu falo muito bem, mas eu não sei se você não sabe o que é isso. Não tem nada a importância com o assistante. Quase a final de uma? Você só me disse a 2. Ela me disse a 3. Jain Mas, em que a forma de fazer uma coisa, é muito importante Então, por favor, conhece-se como conhecimento E o último que vai ser o que é 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 o que é. O que é 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 o que é? Como que é, você sabe o que é 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 o que é, né? Não, é que é o que é o que é o que é o que é que é o que é o que é que é, né? É que é verdade, você pode fazer uma coisa que é uma coisa que eu fiz para fazer uma das coisas que eu fiz para fazer. Mas eu nunca fiz um papel na sua parte, mas você está bem? Eu acho que o que é um problema que eu fiz para ser antes de sermos que eu fiz para fazer uma coisa. Eu acho que era um pouco mais fácil de fazer isso, mas... né? Eu tenho que fazer uma coisa com a PC, então... Se você quiser fazer um trabalho com você, não tem problema com você. Não tem problema com você. É isso mesmo? Que legal! É isso mesmo, você também pode fazer isso. Primeiro, você precisa saber a forma geral. Eu acho que você conhece o seu trabalho. Para o que eu desejo, é só o que você deseja. Ah? Você pode fazer isso? Antes de fazer o trabalho, você sabe que você não consegue fazer o que você faz. Você sabe? É... é o que você faz. Mas, não há apenas dois tipos de trabalho no computadoras. Não é que você é? Ou você é que você é desvizioso, ou você é que você é desvizioso, ou você é desvizioso, ou você é desvizioso, ou você é desvizioso? Entendi, mas é um erro que você quer dizer. É isso mesmo. Por que isso, você não pode ter um erro de forma difícil. Para você, você não pode ter de um erro de forma mais fácil, então você pode ter de repente um erro em relação a isso. Entendido. Mas... eu tenho que fazer isso mesmo, mas... eu não sei... eu não sei que você está levando o seu dedo? Kiyosuke, por que você está se desculpando? Você está levando o seu dedo mais um pouco, por que você está levando o seu dedo? Mas... você está em uma pessoa e duas vezes? ... é um pouco diferente. Um velho? O que é o seu sonido? É simplesmente que o seu corpo se torne muito fácilmente. Mas se pudessem se relacionar com a sua mente, o seu corpo não pode ser mais de 10 ou 100 ou 100. O seu corpo se torne muito grande. Você também sabe o que você conhece. O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? Não sei. Não sei. Você não conseguiu entender. Ah... Não sei. Não sei. Eu também, eu aprendi muito tempo. Você tem que fazer um trabalho. Sim. É um negócio de tudo. Sim. Sim, muito. A vida da criança que eu assisti, e a vida da obra que você conhece, e a vida do trabalho que você conhece. A vida que você conhece, talvez seja a forma que você conhece, mas... Tivemos uma grande receita, né? Então, quando eu estou com o meu computador, o que você vai fazer? Eu não quero fazer um computador de computadoras, mas... Se você quiser fazer um computador de computadoras, você não pode fazer um computador de computadoras. Mas, se você terminar... Então, se você quiser fazer um computador de computadoras... Oh! É tão ruim que Kiyosuke não sabe como fazer. Se ele sabe como fazer, também pode ajudar. Ele pode fazer o seu dinheiro. Você quer fazer o seu irmão? Hum? Por que você entendeu? Tio Kiyosuke, o que é isso? Você quer ver o seu irmão. Ah, sim. Eu vou mostrar o seu irmão, mas... Eu não vou fazer o seu irmão. O que você quer? Você está aqui em casa. Você quer dizer que Kiyosuke não sabe tudo. Você quer dizer que Kiyosuke não sabe tudo. Kiyosuke diz que Kiyosuke não sabe tudo. Eu sempre digo isso. O que? Kiyosuke? Você tem muita confiança em Kiyosuke. Muito. Ele diz que Kiyosuke não sabe tudo. Eu não sei a gente. Ela acha que Kiyosuke não sabe tudo. Porque Kiyosuke não sabe tudo. Mas. O que é que é? O que ele chama? Ele é um idiota. Ele é um sisco! Bem... Vamos lá, Kiyosuke... O outro lado, Kiyosuke... Eu vou te dar uma descrição. O que é isso? A gente vai dar uma descrição. Não, eu vou te dar uma descrição. Vou te dar uma conta de computadoras. Eu tive uma descrição para o seu desktop, Saori. Eu acho que Saori tem uma descrição para ele. Eu acho que Saori é muito legal. Ela é muito confiante também. Eu gosto de Salty. Eu não posso pronunciar. Desculpe. Ela vai pegar. Ela definitivamente vai pegar. Não! Ela não vai pegar. Eu pensei que ela vai pegar. Não, ela vai pegar. Que legal! Que legal. Que legal. Ça tudo bem. É verdade, não precisa. Não precisa nem saber. Eu não tenho nada que fazer. Eu faço uma questão de fazer o cliente do呀, mas... Estou esperando um pouco. Então, no final, ele disse que ele não sabia um pouco de verdade. É um pouco de verdade. Sim. Oh, oh... Tchau. Eu não sei o que você está fazendo, mas... Eu não sei o que você está fazendo, mas eu não sei o que você está fazendo. Cílino... O que você está fazendo? Eu não sei o que você está dizendo. Bem, então eu vou fazer um vídeo de hoje em dia. Eu vou fazer um vídeo de hoje em dia. Eu vou fazer um vídeo de hoje em dia. Bem, eu vou. Eu... Eu... Eu sei que ela estava fazendo uma coisa estranha. Ela estareceu como ela estava em um momento. Você está bad. Eu só estou indo para onde temos uma coisa. Isso está certo, mas eu vou pedir algo a você. Eu acho que a gente pode fazer uma aula de... Eu não sei. Ah, desculpe. Eu já fiz uma coisa estranha, mas... Se você for um erro, você pode voltar com o CTRL e Z. Ah, sim. Obrigado! Um, desculpe. Eu acho que a primeira coisa é difícil fazer, então eu não vou deixar o arquiteto de arquitetura. Não posso deixar o texto de escrito. Não posso deixar o texto de escrito. Não é ruim. Eu tenho que deixar o texto de escrito. Ah, é que isso é verdade. Eu tenho que ter tudo o seu cartão. Eu acho que você pode começar a fazer um vídeo de novo. Mas... eu pensei que foi um erro que eu fiz uma missão É realmente ruim... Ah, eu tenho que fazer isso mesmo... Não se preocupe. Você disse, certo? Você não tem que esperar a missão. E eu... Eu? Ah, o penteado está... Kiyosuke, por que você me interrompeu? Você deveria deixar ela terminar. Eu acho que ela provavelmente me desculpa. Ela provavelmente me desculpa, e depois ela disse, Oh, s***, eu ia me desculpa, e depois Kiyosuke me desculpa, e depois ela me desculpa, e depois ela me desculpa. Ela me desculpa, eu pensei que ela estava dizendo que eu estava muito feliz que você estava aqui. E aí, você... Por que você se torna tão azul? Ei, você está tudo bem? Você tem alguma coisa de calor? Ah, não, não tem nada. Eu vou voltar para o trabalho. Ah, oi... Eu acho que... Se quer fazer um vídeo, é meio ruim. Eu me lembro de fazer um vídeo. Quando eu fiz um vídeo, eu fiquei pensando que as pessoas têm muito tempo. Eu queria pensar que o meu amigo tem muito, mais eu estava pensando em um vídeo. Bem, quando eu estava pensando que eu estava fazendo um jogo antes, Eu também pensei que eu estava pensando em um momento, mas agora eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou sempre me sentindo. A concentração de黒猫 é muito legal. Eu posso continuar com a desenho e fazer o desenho. Eu não sei se eu, mas eu não tenho a concentração. Eu acho que antes era uma coisa que eu estava pensando. Eu lembro que cada vez que eu vejo a Kiyosuke, eu sempre vejo que Kiyosuke Kiyosuke's watching porn, and she keeps catching him doing that shit, he's like god dammit Kiyosuke watches a lot of porn, but that's kind of normal his age right. 17-18 Tch... Não tem nada... Às vezes a gente vai ter uma espécieira... Você pode usar só você, certo? Sim, por favor! Ok, ok. Então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Ah... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Apoio e do que você fez, de novo. Ah... Ah... É... É isso mesmo... Um... Você está muito feliz de ser como uma minha mãe. Estou feliz com você! Então... É... É isso mesmo. Ok, ok, vamos lá, vamos lá. Ué... Mas, pelo menos... Então, se você puder ser feliz, você não pode ter um maluco, né? Se você quiser, eu vou ficar com certeza. Sim, obrigado, Kiyosuke. Então, você tem um pouco mudado, né? Bem... Eu tenho um pouco tempo, né? Ok. Isso vai virar para quatro endings. Então, eu vou ter certeza que eu vou salvar. quatro endings, né? Um... Let's do puto com 45. Let me check the endings I can get. Let's see. This one is my future probably. Yup, this divergent to four endings. I'm gonna start with the bad ending first. Well, maybe I should- I'm gonna start with the norma ending first. How about that? Let's not start with bad ending. Let's use gnomah ending first And then let's get the bads. It didn't get the good one last Yeah, let's do that. I like that better Let's get the gnomah ending Maybe I should do the bad ending. Fuck that. Let's do the bad ending first. I'm pretty curious to be honest Ahem. My own future Before worrying about others, I should take care of my own future first That was Kodoneka warning to me. I do think she's right when she says that. However Even if I tried to do that, it can't help Since my body involuntarily worries about her So I guess I'll do what I want to do and I'll act on my own belief My future So That's what she told me about. I would recognize this before he was in your bag. That's why this is not too messy. I would have to be disappointed. Sure. Não é nem que se lembre de fazer isso... Como um avião que trabalha muito com o meu pai... Eu acho que ele está me ajudando... Eu também... Eu preciso fazer algo... Fum... Fum... Eu acho que você não tem nada... E... Eu não tenho nada de fazer nada, então... Eu não tenho nada de fazer nada... Mas... Ah... Você foi assim? Por que você está驚indo? Porque eu acho que o Kiyosuke... Eu acho que o Kiyosuke... Eu acho que o Kiyosuke está fazendo isso... Você acha que isso deveria ser feito? É? O Kiyosuke... Eu acho que o Kiyosuke está bem. É isso aí você vê... Você acha que é um com o Zebrinho? O Kiyosuke? O Keijosuke... Será que significa... Eu sponsore com a mãe... Para não ter dúvida não... ...o queلفhadiras vocês... A ver lá! Então... Não... É muito tempo, então... Venha! Oh, oh... Você foi fugir. Eu também sou o pai. O pai também ajuda. Não tem nada. Eu só gostei de fazer um pouco. É assim? Então, vamos lá? Não, é isso que vai acabar logo. Você vai continuar fazendo o trabalho. O que? Por que? Você só espera que você esteja esperando. É isso aí, certo? Não, porque quando você não está, você vai me ver, isso vai ser difícil. Ah, é isso aí. Você não pode chamar um assistante para você, mas... Você não tem que me fazer isso aqui, certo? Ah, é isso aí! É isso aí, certo? É isso aí, então... Você tem que fazer isso aí, né? É isso aí. Eu pedi um pouco tempo. Entendi. Deixem-se. É uma grande responsabilidade, né? É isso aí. Deixem-se. 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 Eu disse que ele estava falando assim, mas eu não sabia que ele era tão longo, né? Ele... Onde está ele? Onde está ele? Eu acho que ele estava falando de casa em casa, mas... Oi,黒猫! Onde está ele? Não tem resposta... Og komunizante! Onde está você chegou? Onde está você? Onde está? Onde está ela? Por quê? Porque está ela indo para o nosso quarto? Kiyosuke está indo para a kibar? Ele fica a casa de sua casa, então eu acho que ele sabe onde está a kibar. O que é que você está aqui? O que é que você está aqui, Yosuke? Natural instantes. O que é que você está aqui? Isso foi reflexo. Ele disse que ele refletiu. No... Nozuki? O que é que você está aqui? É o que eu estou a desfileir. Ah... Então... Ah... O que você está aqui? O que é que você está aqui? Se você está aqui com uma situação de julie. Eu também posso mandar o senhor para o policial para o policial, mas... Não, não estou nem olhando, não é? Não é o que eu estou aqui, eu só estou aqui! E aí, você estava fazendo o ouvir o ouvir? Não, eu só estava fazendo isso... Sim, ele começou a ouvir. Sim, sim. É só que você chama a Sequara-se, né? Deem... Uuuuuck... Eu vou me vestir agora. O... Você vai voltar e continue o trabalho. Ah, eu sei. E, ao mesmo tempo, não esqueça o momento que você viu. Não, não. Não, não é tão difícil. Kiyosuke, só diga sim. Ela não sabe se você esqueceu ou não. Só diga sim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É um afinal. É um afinal. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bem, pelo menos ela não derrubou ele. Acho que a maioria das meninas do jogo derrubou ele derrubou ele. Oh, snap Kiyosuke! Contem-se! Oh, Kiyosuke, não! Ele só... Kiyosuke, não. O meu irmão... Você não conhece o chão? Ah, é verdade! Ruri, quem está aqui? Não é que... A irmãs da irmãs do chão! Ele é muito emocionante! Ah? Ele acabou de sair do chão! O que? Eu estou aqui. Tho! TOO! Tô me amando! Pô, por isso. Se é muito inteligente! Ele é um homem tipo de minisais. Acho que é um homem de criança. É um homem de criança? É um homem de criança. Nice coda n'éco Não! Eu pensei que era algo estranho! Começou! Hoje você vai jogar por fora? Ou... Depois de 3 horas. Se sair de casa, o que o diabo se derrubou, o que o café vai desaparecer de uma noite. Ou... Eu não sei se é a mesma voz. Se não é... Se não é... Isso é muito bom. Eu não sei. Coço 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 coço! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Não! Você tem algo estranho! Você não é um irmão! É? É isso aí? Ah... Eu sou Koussaka Kiyosuke. É... Eu sou o meu irmão. Obrigado. Eu acho que ele ia mentirar. Honestamente. Kiyosuke... Não é mentirar. Eu sou o seu irmão. Mas... Honestamente. Uau! Eu conheço seu nome! É? Eu sou o meu irmão. Você é o irmão? Wow! 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 What the fck! Não, não é verdade. Isso é meu. Damn. Kirino, você tem que aprender a aprender como irmãs da Kronéco. Damn, they're just in elementary school, too. That's pretty fucked up. Bitch means like slut in Japan, too, doesn't it? Eh, então... Bitch oní-san te呼んでもいい? Não, não é? Por favor, dê a outra chamada. Então... Não. Kiyosuka vai ficar muito feliz agora. Não, não é? Isso é difícil. Por favor, Kou-Saka. Bem, é isso aí. Ele lidia bem bem. Eu pensei que ele vai ficar com certeza. Ei, ei, Kou-Saka é... Hum? O que é isso? É um jovem jovem. Hahaha. Deem! Deem. Deem. Eu deveria esperar isso. Como de Kirino. Kiyosuke é o nosso irmão. Claro que ele vai ficar com essa... Suntone. Deem. 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 Não tinha去 لم. Deem. 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 Descerrado. Deem. Eu. Durante. Dois. Deem. Deem. Então vem. Eu. Terceira. Tem. Eu pensei que você era um filho ou um filho de 2x ou um filho de 2x. Got you! Você também é muito ruim. Você realmente tinha existido. Eu realmente errei! E... 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 É isso aí? É isso aí? Não! A filha dos mencunha e da irmãs e da irmãs são apenas a mesma voz. É tão diferente. É tão diferente! É tão diferente. Eu meio que... Eu meio que eu pensei que eles eram as voz. Porque o Kuro Neko... Impersonação é tão perfeito. Mas eles são tão diferente, então. É muito incrível. E eu gosto de que ela pode ir para o Kuro Neko, também. Eu não posso esperar. Sim, ela vai para o Kuro Neko Mode. É muito incrível. Ela vai para o Kuro Neko Mode e para o Kuro Neko Mode. E você... Ah! A criança! O que é isso? O que é isso? Kiyosuke, não tem nada de fazer. Não tem nada de fazer. O que é isso? O que é isso? É um estio. Ah... Ah! Ah... Hum... É assim que você deixa isso. O que é que é isso? É quase que o summer. Vamos, Kuroneko, é como 100ºC. Nossa! Rurine é muito louco! Help me, Kousaka! Help me, meu irmão! Eu... 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 Ah, você ficou muito bem. Eu acho que você ficou bem, né? Por favor, você pode me dar uma olhada, né? Ok, deixe-me! Ah, Kiyosuke, cara! Eu vou perguntar a Runei! O que? O que a Runei está se levantando, é que você vai se juntar com o Kousaka e o Chigiri? Certo, Kiyosuke, por que você confia ela? Não... Ahahahah! Nós estávamos邪魔, então... É isso aí! Sinjira, mehi! Eu não me lembro! Que... 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 Tchau!